Olá, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos à nossa pitadinha da palavra de Deus de hoje. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faz-lhe prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o peiro do rei. Neemias, capítulo 1, versículo 11. O que fazer quando aquela notícia ruim chega, hein? O que fazer quando todos ao seu redor estão desanimados? O que fazer quando tudo parece estar perdido? Neemias se sentou, chorou, não comeu nada de tanta tristeza e fez uma oração, uma oração na qual ele rasgou o coração. Neemias não se conformou com a situação. Ele se pôs à disposição de Deus para restaurar a história do seu povo. Ele sabia que se Deus o abençoasse, haveria esperança para um milagre. Ele orou e disse Ouve a minha oração e de todo o povo. O desespero estava em seu coração, mas ele não se acovardou. Não se acovarde você também. Chore, ore e não se conforme com a realidade. Deus vai ouvir a sua oração. Rasgue o seu coração. Deus quer usá-lo e fazer o melhor acontecer na sua história. Sobre essa reflexão de Neemias, declare Eu não vou me conformar. Eu vou lutar. Um excelente e abençoado dia para você. Se inscreva. Obrigado. Deus vai ouvir a sua oração. Oh 출sın. E guste você. Tchau.